Trazendo pra vocês aqui um lance polêmico do jogo Fluminense-Vasco, de tantos lances polêmicos, uma arbitragem horrível, horrível mesmo, uma péssima arbitragem desse jogo. Mas vou mostrar esse lance pra vocês aqui e vocês deixem a opinião de vocês, se vocês acham que foi pênalti ou não. Vai ter a cobrança de falta aqui e a bola pega no braço do cano. Novamente aqui é um pouco mais aproximado, por esse ângulo aqui agora. Podem ver que a bola pega mesmo, vou aproximar, olhem só, a bola pega no braço dele, olhem só, vou voltar aqui, passar devagarzinho, olhem só, a cobrança de falta. Os jogadores do Vasco saem da frente e aí ela vem e pega no braço do cano, aqui. Eu não consegui uma imagem melhor, pessoal, procurei, baixei vários vídeos aqui, mas todas as imagens estão assim, tá? Mas aqui mostra que a bola realmente pega no braço do cano, olhem só. Mas será que o braço dele não tá numa posição natural? Vocês acham que tinha que ser marcado o pênalti? Olhem por esse ângulo agora, que é o ângulo do VAR, tá? O árbitro avaliou pelo VAR, esse é o ângulo do VAR. Olhem só onde pega ali no braço do cano, tá aberto sim. Vamos olhar aqui no começo. Deixa eu voltar aqui, beleza. Vamos indo aqui, olhem só onde tá o braço dele. Observem ali, não está colado no corpo, mas também não tá muito aberto, né? O que chama a atenção é o jeito do braço dos outros dois jogadores aqui da barreira. Podem ver que os outros dois jogadores estão tomando muito mais cuidado. Já ele está com o braço alto e aqui por trás a gente vai ver a diferença. Deixa eu passar aqui, podem ver que ela vem, ela pega em cheio. O jogador na barreira tem que tomar esse cuidado, porque ele fez ali o corte da bola, porque a bola ia em direção ao gol, você não pega no braço dele, não pegaria no rosto dele, não pegaria no ombro, conforme vocês podem ver na imagem. E aí seguindo aqui, vocês vão ver por trás isso que eu estou falando. Olhem só, olhem aqui. Ela passaria, só que aí ela pega no braço dele. Vou aproximar um pouco mais isso aqui. Olhem só aproximado onde ela pega. Aí eu vou dar o play, ela pega bem no alto ali, vocês viram? Olhem só, bem aqui. Deixa eu fazer aqui a troca de câmera. Olhem só. Onde ela vai pegar aqui no braço dele. Olhem onde o braço dele está e aí ela pega nesse momento aqui. Assim, o braço dele está um pouco aberto do corpo realmente e ele faz o corte ali da bola. O árbitro foi lá revisar e não quis marcar o pênalti. Qual a sua opinião? Você acha que foi pênalti ou não? Deveria ter sido marcado o pênalti ou a arbitragem acertou? Mais uma vez, peço desculpa para vocês por não ter conseguido uma imagem melhor. Mas todas que eu baixei estavam assim. Mas olhem, por essa daqui dá para ter uma noção mais ou menos do que acontece. Eu não vejo ele abrir tanto o braço, pessoal. Olhem só. Ele está atrás de dois jogadores do Vasco. E aí quando tem o chute, está um pouco inclinado para frente. Igual eu falei, a bola tinha o endereço do gol e ele faz esse corte. Mas enfim, a arbitragem, mesmo com a revisão, não quis marcar o pênalti. Deixe sua opinião nos comentários.